Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando seguimento aos vídeos de inspeção e embalo pedaleira traseira para a moto Shinerei Explorer, adquirida pelo cliente Stanley ao site MercadoLivre ao qual vende os produtos aqui do Guarani Auto Peças. O produto foi embalado com plástico Micro PVC 2, aqui está indo um panfleto junto com o nosso endereço de loja física e virtual, também segue um cartão, o produto está bem embalado e agora a gente vai acomodar ele aqui, fazer outro embalo junto com plástico bolha para garantir que não sofra nenhum impacto para depois estar sendo colocado na caixa e enviado ao cliente. Desde já gostaríamos de agradecer ao cliente pela compra e confiança junto ao Guarani Auto Peças e assim que tiver de postos correios vídeos iremos informar o código de rastreamento. É mais um vídeo de inspeção e embalo do Guarani Auto Peças.